Eu acho que nem são setups de verdade. Enfim, vamo lá. Loser Samy, 0x5 contra Azura, Game 1 na Final Destination. Vamo ver agora o que o chat falou enquanto tá bem no dedo. O professor Ishudo falou Lucas contra Marco e o Anderson. E o Dani falou, vem levantar a gente pro Lucas. Será que ele levantar a gente pro Lucas? Eu não sei porque eu acho que o Marco tem a range necessária pra alcançar uma alcança pela barreira, gente. Será que essa é uma coisa bem negosa pra alcançar, mas enfim. A partida tá bem no começo, bem... A ideia é exatamente empatada. Os dois tão jogando bem sempre, ninguém tá tentando. Sempre tenta fazer nada, é bom pra ele. Esse aqui é um solo, né? 3, né? Esse aqui é um vídeo sempre de novo. Foi crazy questionável. Eu acho que o Marco agora conseguiu, mas infelizmente o Marco não tem grandes valores após o Gravel, mas ele só conseguiu não após ser caso do Gravel. E essa arma eu vim fazendo o que ele tem que fazer. Quando eu tenho que pegar o Gravel pra ele conseguir, agora vamos ver que ele faz um pouco de Iron, que ele tem que pegar o Gravel pra ele conseguir escapado, né? É... Desculpa, aquele filme ao Gravel do Marco, né? É um pouco mais que ele não acha que ele tá formando democrativo, e mesmo pra gente fazer isso, né? O Juna tá com o State Control, pegando um jogo aqui, é um erro aí. A parte do jogo do Juna nesse campeonato, ele tem muito tipo State Control, forçado é de guarda, forçado, o oponente é errar a leve garampe, né? O jogo dele, o Lucas, ele... O Luquinhas já trouxe trânsito aqui, não tem nem escapado. É... Escapado, o P.A. Fire conseguiu o Gravel, o Fallow Up, e aí, dependendo da porcentagem, ele conseguiu o Fallow Up pro Alter, e conseguiu o Kill. Então, vamos lá. 128% no março, 68% no Lucas, o Luquinhas com uma vantagem considerável, mais ou menos. A gente sabe que um chipper no Marco acaba com essas tokens agora, então, o Luquinhas não pode baixar a guarda, ele tem que prestar atenção no Space, e... Enfim, mas... E outra vez, eles não tem que me preocupar, os dois estão jogando com muita save, não tem que entrar na approach, e ninguém... Eu acho que vai ser um set bem interessante, esse que a gente vai assistir, vamos ver como terminar essa primeira partida, como terminar a primeira stock, é um bom dash pra trás, a altura parece que acaba daquele breve, né, Descer, os spots nois, foi questionável no mínimo, e o Luquinhas conseguiu o Kill com... o Up Pro, porque a 150 mata bem baixo, o Back Air, o Back Pro do direito, né, mas... tem a chance agora de conseguir um... 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 quase que ele acertou, mano... Le Tackle não sei bem o que aconteceu, mas ele perdeu o pulo dele, morreu tentando ir para o Edward, Se o Luquinhas tiver acertado o PK Thunder nele, aí o Counter não ia ter dado essa queda. Ia ter conseguido voltar, ia provavelmente ter matado o Luquinhas, vamos lá. Jogo 2, Lintiu agora na Town in City, Counterpick do Zura. Vamos ver agora como que ele segue aqui. O Luquinhas já começou no jogo dele, começou tirando o PK Fire, que é o que ele tem que fazer mesmo. Eu acho que a melhor opção do Luquinhas desse jogo é essa. Deixa eu dar uma... deixa eu dar uma liga aqui no chat desse jeito. Tem o Rai, tem o Rai, tem o Rai. E sim, o Luquinhas, ele tem o Rai, acho que a gente veja sempre. Ah, você tá falando do Mar. Com o Rai do Mar, em baixa porcentagem ele consegue fazer as coisas. Mas aí, em baixa porcentagem, relativamente em baixa porcentagem. A partir de uns 90%, eu acho que não encaixa mais pelo que eu vi. Posso estar errado, não sou o primeiro, mas já derrto pra essa. Então, vamos lá. O jogo 2 tá bem favorável por Luquinhas. Bom DI, aquele jab pra escapar do Tipper. Aquele Tipper, ele é o primeiro estado. O Luquinhas tentando pegar o Dipper, o Dunder. Um jogo mais DI, eu acredito que um jogo mais DI vai pra leve dele. Mas... O Jura tá com um problema com o Neutron, ele tá... Às vezes ele consegue encaixar um grab, um jab, mas ele não tá conseguindo o follow-up. Ele não tá acertando o comando, nem o Dunder. E essa crise aí, muito bom. Tem a questão do Marco. Não é muito bom. E não, os falores devem não ser muito bom. Um bom verbo, Luquinhas, por um lado, direto. Acho que eu senti a melhor chance do Jura pegar uma maior ali nessa guerra, que era uma técnica do percentagem aí. O percentagem, às vezes, é todo bom. Tá bom, breve. Eu pego em Ectro pra tentar trocar uma situação de aguardia. Utilização da plataforma do Luquinhas. Pra escapar. E eu tipo, matou o tal Insiri, Teto Baixo. Conhecida, todos aqui sabem disso. Com focos. Foca! Ok? Ok? É só um instante aqui que eu quero analisar, mas não é uma arquitetura de game. O Bira tá jogando com o Rock R já. Você se chama o Bira? Joga com o Rock R, tá bem? E na outra TV aí, joga batata e dedé. Ô, dedé, joga com batata nessa TV. Desculpa, gente. Eu tive que... cida com um Ectro da base. Tá de absurdo. Tá de absurdo. E aí a gente... 2 a 0 Luquinhas... É um... *** de escapar, né? Se não é de mexe mais uma vez que você se aca, tem que andar uma o Guera, boneca, alguma coisa assim...